E a do Grilo? Como que é a do Grilo? A do Grilo é sucesso, hein? Como é que é a do Grilo? Eu esqueci. O Grilo é sucesso porque eu peguei no grilo dela, peguei, 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 peguei no grilo dela. É, pelo menos assim, rosa que ia fundadinho, era muito bonitinho e cheiroso e bem perfumado. Por ser muito estuvertido, ficou sendo conhecido por um nome de danado. Era uma valdão, dançava bem perfumado e saía na janela. Seu marido, o Sidão, dormia com a sua mão em cima do bichinho dela. Era uma valdão, dormia com a sua mão em cima do bichinho dela. Era uma valdão, dormia com a sua mão em cima do bichinho dela.